Música Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais videoblogs pro canal E dessa vez eu estou aqui no Mestre Mandou junto com o Lucas Oi gente E hoje vamos jogar esse jogo, gente Esse jogo é super legal, só que eu trouxe aqui no canal Tô trazendo pela primeira vez Exato, vai ter um mestre Que vai mandar e a gente vai ter que Vai mandar e a gente tem que obedecer Que a gente é um cachorrinho do mestre, entendeu? Exatamente E aí vai ter também que Tentar chegar até o final e vencer, né? Em primeiro lugar Ui, que babado Eu quero isso aqui, que da hora Virar de ponta cabeça, pacote de DJ Tô comprando muito Eu e a Lari gastando um salário mínimo aqui Gente, todo jogo que a gente entra A gente joga uma vez na vida A gente já gasta, que a gente é desses, né amiga? Meu Deus do céu, é verdade Ô meu Deus É difícil, mas bora lá pras partidas Bora Bora, começou Vou fazer o sanduíche mais alto Esse eu aprendi como é que faz Eu também Olha, peguei os peixão Peguei o lixo Pronto, peguei o peixão Peguei Ai, eu quero pegar isso Ok Eita, fecho Ai, peguei o queijo Boa Aê, fiz Deixa eu ver quanto que deu o meu 14 Ai, fiz O meu deu Ai, Lu e não sei quem O meu não sei quanto que deu Enfim Babado, vamos ver Agora, Josh, tem que achar nossas partes Ixi, é da minha skin de Halloween Meu Deus Tem que clicar, é o meu desse Não, tem que passar em cima, amiga Ah, tá Esse aqui Mano Aqui, cabeça Eu não lembro qual que é meus braços Preciso do meu outro braço, meu pai Aqui Meus braços é com mesmo Completei, então fecho Completei Eu não tô achando meus braços Eu não tenho braços Amiga, esse braço Ai, não deu, vou te mostrar Que ódio Eita Eita, meu amigo, ganha essa daqui Aguenta isso aqui O que é isso? Achar o rabo dos outros Nos outros Já A gente vai com o rabo sem costa, amiga O rabo Nossa, virou um cavalo Cadê, gente? Aqui É pra ter algum, pelo amor Meu Deus Eu já aprendi esse Aqui, aqui Tem outro Aqui, aqui Aqui Meu Deus, como é que você tá achando? Que eu não tô achando nada Ai, eu só tô passando Eles tão virando Acabou? Nossa, eu não achei nada Ganhei Não, meu Deus Tchau Ganhei 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 Rodada final Que isso? Ah, é pra decorar Ah, é Tá, ok Pizza, peixe, pizza, peixe Pizza, pizza, peixe Pizza, pizza, é esse aqui, ó Gente, pizza é esse? Pelo amor de Deus Quem tá com o chat de voz ligado? É você, amiga Não, não sou eu É você sim, doida Não, não sou eu Banana, lanche, peixe Banana, lanche, peixe Banana, lanche, peixe Banana, lanche, peixe Banana, aqui Banana, aqui Ai, Jesus amado Ah, isso é facinho Que nervoso Mas aí depois vai aumentando A curtida de todos Nossa Waffle, carne, tomate e banana Waffle, carne, tomate e banana Banana aqui Banana Ai, Jesus amado Eu sei que eu tô certo Eu acho que eu tô certa também Ai, azia Eu acho que só nós dois Vai ganhar, amiga É, ela Ei Nossa, o que que esse povo Invejoso ganhou Olha a prenda É pra ser só eu e minha amig... Eita, fecho Arrasamos Ui, muito pro players Eu e minha amiga não pode Todas as partidas Exatamente, quero isso Bora Bora lá Começou Que isso, gente? Bora, evite balas Que que é isso? Ai, evitar balas Que bala Ixi Vixe Maria Vem dos quadros Rio de Janeiro Ai Ai, amiga Tamo no Rio de Janeiro Morri Amiga Morri Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo Você tá me ouvindo? Eu tô Mano Quase morri Ai, arasei Arrasou Beijo no ombro, meu amor Eu vou fazer melhor Meu amor Eu vou fazer melhor Josh, cabeça Você que é isso? Empilhe minhas cabeças Empilhe a cabeça Ah, tá Sei Ah, tá Ai 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 Não, meus amores O meu tá mais alto Sai, menina A menina querendo roubar a minha cabeça Sai fora Vem Ih, já ganhei Ué, não é qualquer cabeça Que empilha, não Ai, arasei Como é pro Olha, mandou um beijo ainda Bate palma Bate palma, bate palma Ai, saudade de jogar isso aqui, Camila Sim Doidora Se prepara Se prepara Se você é uma pessoa Que eu vou te mostrar Vixe Maria Se você é um ladrão Aqui Oi Oxe, porque apareceu nossa foto Então, apareceu mesmo Bombeiro Aqui Gente, minha amiga é míope Dá um desconto Gente, eu sou míope até com óculos Arasei Olha, fiquei em segundo Arasei Amiga, você tá a um ponto de mim só Tá bom Troca suas roupas de volta Vixe Maria Aonde Minha calça Aqui Minha calça A blusa da Lari ali Ai, meu cabelo Aqui Cadê minha calça, gente Minha brusinha, minha brusinha Peguei Tô com o preto Tô com o preto Nossa, minha calça ficou com Deus Calça foi Aê Aê Arasei E aí Vamos ver Vamos ver E aí Boa Boa Oxe Eu montei a gente de você Você ainda ficou na minha frente Vamos 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 É parkour, ó Tô vendo Mano Nossa Meu Deus Já bate a cabeça Nossa Esse negócio tá ficando invisível Que ódio Esse é o topo? Cheguei Eu tô é no chão Cheguei, amiga Cheguei Mano O meu ele fica sumindo Por quê? Ele fica invisível Aê Ave Maria Tá E agora Boa Vamos no pote de novo Eu amo Poxa, por que eu não consegui fazer o emote? Olha Bora lá Próxima Bora Bora lá, gente Tá tudo bem Tem que comer o que ele mandar Taco, cadê? Ai, eu não tô comendo taco Nossa Eu devorei o taco Meu Deus Mano, eu tô devorando tudo menos taco Comer Pizza, pizza, pizza Ai, comi peixe Trouxice Lula, cadê? Lula, aqui Aqui Que lula? Aqui Aonde que eu não vi? Aê Nossa Era uns rosa Nossa, eu não vi lula nenhuma Jax Ah, o labirinto Atravessa o labirinto Que dá pra ver por aqui Não, é pra cá É Vocês tudo vão entrar errado Seus liços Ai, eu fui errado mesmo Entrei Gente, esses caminhos são todos no mesmo labirinto Né? Sempre foi assim Esse lado direito Sempre Ai, Deus Mesma coisa de sempre Eita, eu vou fazer melhor Ela decepcionada Ai, Jesus Que isso Que isso que eu não vi Salve os Beebles Beelis em chamas Ah é, tem que jogar eles na água Beelis Eu li Beebles Beebles Como é que é a voz do Beebles, gente? Sei lá, véi Vai, Beebles Vai, Beebles Vai, Beebles Vai, vai, vai pra água Nossa, menina Tem a mais educação Olha, jogando o bichinho Que nem um Ah, perdi Que que é isso? Mano Você viu a minha roda? Eu vi Que que foi isso, gente? Ai, passei Gostei Gostei primeiro Que essa bruxa encostou primeiro Já não gostei Que a gente tem concorrentes Ui, a gente tem concorrentes Amiga Aê, encostei também Aff, Charlie Aff, Charlie Tem essa Charlie Não gostei Rodada final Ixi, essa eu acho que é o perco Faça, bate e kiss Que isso? Tá Encostar na mão dos outros, amiga Ah Encostar na mão do povo Ah, tá A voz do povo é a voz de Deus Ih Eu tenho que clicar Ou só encostar? Só encostar Vem Vem Vem, vem, vem Acho que eu fiz bate e kiss Todo mundo Nossa, de novo, garota Pelo amor Essa burra vai ficar no pod Olha lá Fica vendo Ui Arrasamos Mesmo a Charlie Tentando nos derrubar Sorte de iniciante mesmo Ainda bem que você sabe Ainda bem que ela sabe Eu não tenho noção Barate Gente, que 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 é isso? Como é que congela? Como é que faz, gente? Ah, tá Puxa, eu mesmo congelei Ai, eu congelei eu Entendi, calma Entendi também Volta Aqui E você vem nesse aqui Congelei tudo, eu acho Congelei Ai, que menino Ai Viu Meu Deus Que ódio Palhaçada Fui, eu congelei Não ganharei na próxima Vai pra casa Vai pra casa Cadê? Que casa? Não tem casa Que que é isso? A moradora de rua? É nessa aqui, não é? Ah, não entendi nada Cada um tem que Pra só respeitar a casa Cadê? Tipo... Ah, moradora de rua no chuveiro Que ódio Ô, dó Vai pra casa Macaco na flor Ai, que ódio Ah, Fê Que ódio Não sei se eu não entendi Gente, eu que coloquei esses jogos Mas não entendi Josh Ah, boliche a gente já tinha ido Eu achei que era outro Pela fotinha Josh Ai, que palhaçada Esse jogo tá me boicotando Só que eu ganhei Aqui Aqui Pra lá Aqui E pra lá Aqui Pra lá Vai, vai, vai Boa E aí, acabou? Ai, que ódio Charlie Meu Deus, a Charlie Que ódio Que ódio Que ódio Corroprosa Sai daqui Sai do jogo Vixe Maria Vixe, esse que eu escolhi É difícil Mas vai parecer difícil mesmo Atravessa pro outro lado Mano Fácil Tá Parece mesmo Você faz... Ai Parece mesmo Acredito que essa Charlie ganhou Não, eu ganhei primeiro Sai de perto de mim Sai Mano, tô caindo Sou competitivo Eu não quero você perto de mim Eu não quero Eu não quero Luiz Beijo, meu amor Você tá pensando o que? Aê Charlie, sete pontos Tonta Tonta O último Esse aqui eu não sei o que eu fiz, amiga Mano E agora? Nossa, que que é isso? Tem que assistir o vídeo É isso? Ah, vai teleportar, ó Ixi, mas vai voltar Nossa senhora Onde voltou? Rosa E aqui tem que ir no rosa Pronto, atravessei Atravessei também Nossa, mas eu fui bem ruim Gente, que babado Esse eu nunca tinha jogado Vi Charlie, pelo amor Sorte de início antes É, isso mesmo Nossa, a gente foi humilhado O pior de agora foi péssimo Foi, amiga Foi pro lixo Ai, que ruim Mas, bom, gente Eu vou ser o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações E nos seguintes sociais Eu vou ser um beijo Até a próxima Tchau Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau